Boa tarde pra você que acompanha o portal SB Notícia, Rádio Brasil. Estou aqui na Praça Central, onde vários munícipes veio reclamando que os banheiros ficam fechados aos sábados e domingos, após as 19h da noite. Várias pessoas vinham pra cá e questionaram, ligaram pra redação o porquê fica fechado, já que tem enfeites, iluminação, e vêm pessoas de fora pra cá, né? Várias pessoas aqui, comerciantes, falam, onde já se viu o banheiro aqui público, fechado aos sábados e domingos, né? Aqui passa pessoas toda hora. Então fica o registro aqui pelo portal SB Notícia, segundo informações, é que a prefeitura não paga hora extra pra fazer esse serviço após as 19h da noite, de sábado e domingo. Então fica aqui registrado pelo portal SB Notícia e Rádio Brasil com você. E que também precisa de algumas manutenções, já que as árvores, as raízes, começam a deteriorar aqui as laterais, as paredes, né? Essa é a nossa praça central de Santa Bárbara do Oeste. Fica o registro aqui, então. Claudio Mariano para o Jornalismo da Brasil.